E a fuga do traficante, conhecido como Peixão, chefe do tráfico de drogas do complexo de Israel, é apontada pelo governo do estado como a motivação para o ataque que levou à morte de três pessoas ontem na Avenida Brasil. No dia seguinte ao pesadelo, a Avenida Brasil manteve o policiamento reforçado. Mas quem passa por aqui todo dia tem medo de que as cenas de terror se repitam. A gente está sitiado, né? O Rio de Janeiro está perdido. O confronto começou durante uma operação da polícia militar no conjunto de comunidades conhecido como o Complexo de Israel. A PM reconheceu que a inteligência da operação não foi capaz de prever o poder de fogo dos criminosos. Os bandidos passaram a atirar não só contra os PMs, mas também na direção da Linha Vermelha e da Avenida Brasil, duas das mais importantes vias expressas do Rio de Janeiro. Três trabalhadores foram mortos com tiros na cabeça. Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, morreu enquanto trabalhava. A gente perdeu uma pessoa que, assim, não vai ter outro igual. Não vai ter outro igual. Meu pai era o meu herói. Ele é aquele vozão que sentava no chão para brincar com as crianças, que presenteava, que dava comida na boca. Então, assim, as crianças estão sentindo muito, muito, muito mesmo. Dentro de um ônibus, Renato Oliveira, de 48 anos, ia para mais um dia de trabalho. Ele cochilava quando foi baleado. Não existe um porquê, um horário de trabalho, ter uma operação daquele tipo. O tiroteio ainda matou o motorista de caminhão, Geneilson Ribeiro, de 49 anos. Geneilson era o melhor que tinha. Bom irmão, bom filho, bom pai, bom marido. O governo do Rio acredita que os bandidos dispararam de forma proposital na direção de vias expressas, justamente com o objetivo de fazer a polícia recuar e permitir a fuga do traficante conhecido como Peixão. Álvaro Malaquias Santa Rosa é um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. Chefe de uma facção que domina o complexo, Peixão exerce seu controle sobre moradores e comércio. Isso não exime a polícia da sua responsabilidade por essas mortes, uma vez que a situação da operação policial foi o que propiciou aquele tiroteio. E a polícia deveria contar com a possibilidade desse tiroteio, uma vez que estava adentrando um território que é controlado por um grupo armado, um grupo armado que detém armas de alto poder letal, como fuzis. Então, há necessidade de adoção de cautelas destinadas à preservação da vida. Mas o Ministério da Justiça disse que repassou em cinco anos mais de R$ 193 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública. E o governo do Rio usou menos da metade do valor. E o governo do Rio usou menos da metade do Fundo Nacional de Segurança Pública. E o governo do Rio usou menos da metade do Fundo Nacional de Segurança Pública. E o governo do Rio usou menos da metade do Fundo Nacional de Segurança Pública. Obrigado.